A participação do primeiro-tenente Sérgio Martins acompanhou toda a situação de na cidade de Ipaba pela manhã, um homicídio consumado e ele está conosco para nos falar detalhes de toda esta situação. A informação que a gente tem, que a gente conseguiu através dos familiares, é de que ele trabalhava no zero, trabalhou no horário noturno, trabalha numa empreiteira, presta serviço para Osiminas, Ipatinga, que ele tinha chegado por volta de sete, sete e pouca, e aí logo em seguida ele pegou a irmã dele para poder levar até a Lagoa Silvana, porque ela trabalha lá, aí levou ela de moto lá no trajeto de volta, foi quando aconteceu o fato. A polícia militar, por volta de dez horas, ela tomou conhecimento desse fato aqui na Avenida do Contorno, na parte próxima, parte central aqui, dividida do bairro Nossa das Graças, com o centro, de que havia um corpo baleado aqui próximo à Lagoa e as nossas guarnições deslocaram imediatamente no local para verificar e certificar a situação. A situação então foi confirmada, um jovem de 23 anos, que estava numa motocicleta, uma turista vermelha, e essa motocicleta estava próxima da margem da Lagoa, e o indivíduo tinha sido atingido por dois disparos. E essa vítima, esse jovem, ele veio a óbito no local, foi acionado o seu corpo, foi constatado o óbito dele no local. Agora, Tenente Sérgio Martins, com relação a esta vítima, ele já era conhecido da polícia com passagens? Ele era, sim, conhecido da polícia por ser morador do Ipaba. Em outras ocasiões, ele já foi abordado pelas nossas guarnições, mas até então, de envolvimento dele com algum tipo de grupo criminoso ou facção, não era de conhecimento da polícia militar. Essa moto, ela foi furtada, houve um registro de furto, lá em Patinga, a pessoa fez o registro na própria delegacia virtual, e a informação que a gente tem da família é que esse indivíduo estava com essa motocicleta mais ou menos há umas duas semanas com essa motocicleta, ele teria negociado, trocado um outro veículo, quatro rodas, nessa motocicleta recentemente. Fator motivacional? A motivação, de fato, a gente ainda não sabe, está sendo apurado ainda, de forma preliminar. O que a gente sabe é que conflito entre dois grupos do mesmo bairro, do mesmo bairro, inclusive recentemente aconteceu um homicídio no final do ano passado, de um dos líderes aqui, de um desses grupos. Então, existe sim uma animosidade aqui no bairro, na Céu das Graças, entre dois grupos, aonde que a simples presença, passagem do outro grupo, visto como oponente, divergente aí, já incomoda, já causa essa insatisfação. Mas ainda é muito precoce, ainda apontar qualquer tipo de motivação, vai ser levantado ao longo do dia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.